Nossa viagem Onde a comitiva esperança chega já Começa a frentança através do Rio Negro Néculã que aí vai a nós Vai descendo o piquinho O São Dolores e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra perguntar Se a gente é boa, hospitaleta A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma noideira Açanha o povo e faz dançar Ô moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança chega já Começa a frentança através do Rio Negro Néculã que aí vai a nós Vai descendo o piquinho O São Dolores e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só agordeiro eu vou confessar É que as águas chegarem em chaleiro Descolamos um barco de gelo Fomos pra Corumbá Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Nem vontade de regressar Só agordeiro eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descolamos um barco de gelo Fomos pra Corumbá Descolamos um barco de gelo